Cuca indica reformulação no Atlético e tem a pior média de aproveitamento entre os treinadores que comandaram o Galo desde 2016. Vamos trazer esses números para vocês. E o G6 ficou muito distante, com isso há um recuo nas chances de Libertadores Direto. Esse é o Jogo Rápido, eu sou o Marco Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Antes de mais nada, já peço para você chegar deixando o like nesse vídeo, aproveite para se inscrever aqui no canal Bica Galo caso não seja inscrito e também ativar o sininho de notificações. O Jogo Rápido é um vídeo curto, claro e objetivo que vai ao ar de segunda a sexta às 3h30 da tarde, sempre com informações para você, opiniões, análises, tudo sobre Atlético Mineiro, tudo sobre Galo. Vamos às notícias então. Olha só a que ponto estamos chegando. Desde 2016, o Galo, que foi uma verdadeira máquina de moer treinadores, teve diversos treinadores aí, Leber Kup, Rodrigo Santana, Largue, o próprio Rogério Bicali, o Kuka, enfim. O Kuka tem a pior média, escute isso e grave no seu coração, meu amigo. Ele tem a pior média entre todos os treinadores demitidos pelo Atlético de 2016 a 2019. Então assim, esses nomes que eu falei que deu algum calafrio em você, só para você ter uma ideia. O Kuka tem 37,7% de aproveitamento, desde que voltou ao Atlético. Em 15 partidas, são 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Então o camarada tem mais derrotas do que vitórias. A verdade é essa. E todos os técnicos demitidos nesse período aí, de 2016 a 2019, tiveram um desempenho melhor do que o Kuka. Pasmem, até o Rogério Bicali, que veio naquela vez que o Roger Machado foi demitido após a eliminação por Jorge Wilstermann na Libertadores, o Rogério Bicali veio e o Rogério Bicali teve 41,6% de aproveitamento em 12 partidas. Até o Rogério Bicali foi melhor do que o Kuka. É desse nível que a gente está conversando. É desses números, desse tipo de comparação que eu estou falando com você aqui. E aí eu até fiz uma pergunta ontem na nossa live da Trinca de Ferro. Inclusive vai aparecer o card para você aqui em cima da Trinca de Ferro. Ou aqui, acho que vai ser do lado esquerdo. Vai aparecer para você o card para você acompanhar a nossa live de ontem. Mas a gente falou justamente sobre isso. Será que é um bom negócio, ainda que o campeonato esteja acabando, manter o Kuka até o fim do campeonato? Será que essa é a alternativa? E eu propus isso para os seguidores. 68% responderam que o Kuka teria que ser demitido até o final do ano. E aí eu quero que você também assista o Jogo Rápido, a nossa audiência aqui do Jogo Rápido. Também deixe seus comentários aqui no Espaço para Comentários. Se você ficaria, se você manteria Kuka até o final do ano. Mesmo com menos de 40% de aproveitamento. E afinal de contas a gente está falando de aproveitamento de zona do rebaixamento. E diga-se de passagem, nenhum desses treinadores teve uma média superior a quem? Ao Turco Mohamed, que teve 69,9% de aproveitamento enquanto esteve no comando do Atlético. Não estava bom, a gente sempre fala isso. O time tinha limitações táticas, não estava bem, enfim. Mas não ficava perdendo toda hora para todo mundo. Era um time um pouco mais competitivo, isso é inegável. E pasmem, a gente está realmente falando que o Turco Mohamed teve o melhor aproveitamento dos técnicos nesses últimos anos. E a verdade é essa. Então, doa quem doer e realmente complicado. Agora, falando ainda de Kuka, o Kuka indicou uma possível reformulação no elenco para 2023. Dizendo o seguinte, vou colocar para você na tela o que o Kuka disse sobre essa questão de reformulação. Diga-se de passagem, a permanência dele não está garantida ainda. O Rodrigo Caetano já disse que não houve reunião ainda. publicamente fala que nem sabe se o Kuka quer ficar, o que eu acho uma coisa muito estranha, porque é um dirigente muito competente, mas falta menos de um mês para acabar a temporada para o Atlético. E até agora você não sabe se o técnico quer ou não ficar. E nem estou falando de negociação, de grana, nada disso. Estou falando de se quer ou não ficar. Rodrigo Caetano falou isso. E o Kuka indicou uma reformulação dizendo o seguinte, vou colocar na tela para você. Abre aspas. Ele vai entender no futuro o que é necessário para que o Galo ano que vem volte a ser o Galo de 2021. Ainda que não sejam com os mesmos nomes. Naturalmente você vai tentar sempre uma melhora do seu plantel. Diz Kuka. Então o Kuka realmente indicando aí que pode ter uma reformulação, né? Já falando que pode ser que não seja com os mesmos nomes. E como eu disse ontem na live da Trinca de Ferro, alguns nomes simplesmente estão me causando antipatia. Não é que são maus jogadores, não é que são jogadores que não servem para o time, mas a insistência de forma burra e constante em alguns nomes, elas me causaram antipatia. Quando eu estou vendo a escalação antes do jogo, eu já falo, putz, fulano vai jogar. Entendeu? Então o nível de insistência do Kuka com alguns atletas, né? Vou dar exemplo aqui do Alan, por exemplo, que não sai, não é substituído, não vai para a reserva, né? Não acontece nada com esse jogador e está devendo há meses um pouco de futebol, né? Tem realmente jogado muito mal mesmo. E eu tiraria já da próxima partida, colocaria o Jair de volta no meio com o Otávio. Entendeu? Acho que seria a melhor alternativa. Já pensaria em Rubens, pensaria em Caleb, colocaria Zaratio no banco, talvez o Nacho também. Já mudaria lá na frente, pensaria em um jogador. Promoveria a entrada de algum junior, quem sabe aí, por exemplo, o Iago, que não teve oportunidade ainda ao lado do Gemerson. Cara, tem que mexer mesmo, tá? E o Kuka indicou que vai ter, mesmo sem saber se será o técnico do Atlético em 2023. Uma pausa aqui no seu vídeo para a gente falar da Betano, né? A Betano é parceira do Bicagalo, tá? Se você gosta desse mundo dos investimentos esportivos, das apostas, vai de Betano. Temos um código que vai aparecer aqui para você, código Bicagalo, tudo junto. Com esse código, válido para novos usuários, o seu depósito vira 100% de bônus. Se você coloca 50% lá, você ganha mais 50%. Se coloca 100%, ganha mais 100%. Até 300 reais, você ganha 100% a mais do seu depósito inicial. São mais de 30 modalidades, contando com futebol, com tênis, basquete, vôlei, todos os esportes que você imaginar, além daqueles joguinhos tradicionais que a galera gosta, baralho, carteado, tem tudo o que você quiser na Betano. São pagamentos rápidos, facilitados, e é uma plataforma de confiança, é patrocinadora master do nosso galo, e também do canal Bicagalo. Quer apostar? Aposta na Betano. Com mais essa derrota para o Flamengo, no último sábado à noite, o Atlético vê o G6 de forma distante agora. Nós que já chegamos aí a praticamente empatar em pontos com o Atlético Paranaense, ter a chance de passá-los aí com uma simples vitória na época contra o Ceará, o cenário já mudou todo de novo. O Atlético Paranaense já tem 65% de chances de alcançar a Libertadores, e as chances do Atlético tiveram um recuo grande, foram para menos de 18%, conforme você vai ver aí na sua tela, no levantamento do Departamento de Matemática da UFMG. E agora estamos 4 pontos atrás do Chará Paranaense, eles têm 51, o Atlético tem 47 pontos, então fica muito difícil, continua muito difícil, o Kuka insiste, fala que está confiante, que vai buscar e não sei o quê, mas sinceramente, como um bom atleticano, e mantendo coerência na minha análise e na minha opinião também, acho difícil, do jeito que está, acho difícil. Pegar o Fortaleza lá, que é o próximo adversário do Galo fora de casa, difícil, time difícil de jogar, tem um time, ele tem torcida, enfim, então é muito complicado, mas a gente sempre mantém a esperança, a gente sempre torce, porque aqui é Galo. O fato é que não dá para perder para expressinho do Flamengo. Não dá para acontecer certas coisas. Alguns jogadores já estão fazendo hora extra, pelo menos no time titular. Eu espero que haja aí, de fato, uma reflexão do Kuka, e mudanças mais drásticas na tática do time, na estrutura do time, nas peças, para que pelo menos tentativas sejam feitas de melhores resultados. Do jeito que está, não dá, Kuka. Você não é membro do canal Bica Galo ainda? Clique agora mesmo em Seja Membro e torne-se membro do canal e do melhor grupo de WhatsApp do Galo que existe. Tá, gente? Olha só, a gente tem um grupo exclusivo para membros aqui, com resenha em alto nível, debates exclusivos para membros, lives exclusivas para membros, tem bolão valendo camisa oficial, tem sorteio de ingresso todos os jogos, brindes, além de informações exclusivas. Eu estou lá no grupo, Henrique Muzi também, eu e o Tiagão, toda a nossa equipe e os nossos membros no nosso grupo VIP do WhatsApp. A assinatura é a partir de R$2,99 por mês, é baratinho demais e vai até R$29,99 por mês, dependendo do plano que você escolher. Clique aqui embaixo em Seja Membro e venha fazer parte da família Bica Galo. Galera, esse foi o jogo rápido de hoje, te agradeço pela audiência, peço para você ficar conectado aqui no Bica Galo, a gente sempre tem conteúdo para você. O jogo rápido volta amanhã, às 3h30 da tarde, hoje 8h30 da noite eu tenho a live de frente para a massa aqui com o Guido Jorge e com o Henrique Santos para repercutir as últimas notícias do Galo. Um abraço para você, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marco Jeves e eu fui. E aí